Dona Francisca sonha em abrir o próprio negócio e viu no curso a oportunidade de finalmente colocar seus planos em prática. E para dar tudo certo, ela trouxe o marido, a filha e a sobrinha. Está todo mundo aqui em peso, aproveitando a oportunidade que o Senai está dando para a gente. Já Simone tem outros projetos, ela quer crescer dentro da empresa que trabalha, aprimorando os conhecimentos. A empresa investe muito nisso, qualificação dos próprios funcionários para trabalhar na rede. Então eu e mais um colega meu, a gente foi direcionado pela empresa, estou aqui através da empresa. Aqui a aula vai da teoria à prática. Os alunos aprendem a história da planificação e colocam a mão na massa. Explicando passo a passo, processo, começando com a história da planificação, onde surgiu, quem foi que criou. Depois vamos explicando sobre os ingredientes, qual a função de cada um, a proporção, as formulações. E daí tudo na teoria a gente coloca na prática. E ainda falta profissionais capacitados no mercado maranhense. Há uma carência grande de profissionais no mercado. Por isso é que o sindicato se preocupou em qualificar essas pessoas no sentido de atender a necessidade dos empresários da região. A oficina é realizada pelo Senai, tem duração de 250 horas. Essa é a terceira turma e o nível de empregabilidade é de 80% dos que concluíram o curso. O Senai é preocupado em capacitar as pessoas, ter uma boa qualificação profissional, permitir isso às pessoas. E também permitir que ele tenha uma oportunidade de gerar seu próprio negócio. Então é a proposta gerar empregabilidade e renda.